Fala aí galera, hoje dando uma conferida aqui em Metro Exodus, essa aqui é a Enhanced Edition, que é a versão de Next Gen, nova geração. Aqui no PC galera, foi adicionado uma qualidade extrema e também nós temos aqui Ray Tracing e DLSS ativados, então coloquei o Ray Tracing aqui no Ultra e o desempenho no DLSS, que ajuda a gente a ganhar FPS aí. Estou jogando em 4K, na qualidade extrema e vamos dar uma conferida no game, eu não joguei ele depois desse update, então para quem tem os consoles, tenha esse update Next Gen e para quem tem o PC, você ganhou aí um novo cliente aí no linha do Steam ou na linha do Epic Game Store, é só você ir lá que você vai ver o novo Enhanced Edition adicionado para vocês. Então, tecnicamente deixa os gráficos bem mais bonitos e deixa com Ray Tracing e DLSS, que deixa um jogo bem bonito. Então, dois dias atrás eu trouxe um gameplay do Doom, né, com o DLSS e o Ray Tracing ativados, mas aqui vocês já podem ver, ó, o jogo então atualizado. É, assim, uma das minhas... Quando o jogo lançou, em 4K ele era bem pesado, mas assim, depois de todos os updates que ele recebeu e agora com o DLSS ativado, eu acredito que a performance esteja muito boa. Mas eu lembro que na época que ele lançou, eu estava, claro que eu estava com uma placa de vídeo bem, bem mais humilde, né, mas assim, aqui a gente já percebeu como eles melhoraram bem o negócio. Então, assim, o Ray Tracing, galera, é uma tecnologia que faz toda a iluminação refletir, todos os reflexos aparecerem. Então, eu acho que com essa... com essa atualização aqui a gente vai conseguir ver coisas bem legais no jogo. Aqui a gente pode acender a coisinha. Olha, mano, o jogo deve estar com gráficos absurdos. Assim, já eram muito bons. Eu gostava muito do Metro Exodus, mas aqui eu acho que deve ter ficado ainda melhor agora. Vamos dar uma conferida aqui. Para quem quiser conferir aí o jogo e as DLCs, já tem aí no canal. É... Antes que alguém me pergunte, não, eu não vou fazer... Série da Resident Evil, não. Mas, é... Mas dá para vocês darem uma curtida. Nossa, cara, olha... Mano, o ambiente desse jogo é bizarro, velho. Olha essas aranhinhas subindo aqui. Ah, essa é foda, é aranha. Então, esse jogo se passa aqui num futuro pós-apocalíptico. Onde os sobreviventes russos, eles se abrigaram no metrô de Moscou. Então, tem vários livros dessa série metrô do autor russo que são bem legais. O Metro Exodus conta aí uma parte já meio que final da história. Oh, droga. Só que... O mundo está todo... Dominado por esses monstros mutantes. Por causa dos acidentes nucleares. Ou seja... Vamos... Nossa, está bem alto ainda. Deixa eu abaixar um pouco. Está tudo destruído. Nossa, eu estou... Eu tinha deixado o volume bem baixo, mas ficou alto do mesmo jeito. Mas, cara, eu estou tentando perceber aqui... Olha, o Ray Tracing aqui vocês já podem perceber um pouco do reflexo do gelo. Algumas coisas... Vai dar para aparecer depois. Deixa eu pegar só um espelho ou alguma coisa assim. Aí vocês vão entender. Aqui acho que não dá para passar. Já estou ouvindo um condenado falando. É, mas a iluminação aqui está mais legal já. Eu já percebi que aqui está mais bonito. E, tipo assim... Eu acho que a performance em 4K agora está, tipo... Muito, mas muito melhor. Deve ser por causa da minha placa de feedback. Tipo... Porque eu estou com uma 3090. Mas, tipo... Cara... É... É absurdo, velho. Nossa, olha o monstro aqui. Morreu, otário. Ou não. Nossa, esse jogo é muito... Muito terrível. Ah, os caras chegaram para me salvar. Mas, gente. Essa versão Enhanced está super otimizada. Artyom! 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 Estas coisas. Estão chamando todo o tempo. Vamos embora, querida. Por favor. Não acha que eu também gostaria de viver em um março de oceano ou em uma floresta verde? Mas, o que bom são essas fantasias em um mundo silencio? Silencio, Artyom? Porque ela está morta. Bom... Minha mulher está brava. Olha isso mano. Tá muito legal. Sim. Cara, tá bem legal os detalhes ó. Aqui ó, nesse sol, dá pra perceber bem o Ray Tracing. Esse sol desse jeito, que é quase fotorrealista, só foi possível com o Ray Tracing, olha lá né. Vamos lá dar uma olhada. Eu não peguei a parte da cidade. Porque era só cutscene só. Não cutscene, era só historinha. Aqui ó, no vidro dá pra ver o Ray Tracing. Eu acho que minha filha tá bem. Cara, tá muito legal mesmo viu. Eu tô gostando bastante da performance. Eu tenho mais uns 3 menos de oxigênio, mas eu tenho mais máscaras por enquanto. Nossa, tá bem bonito mesmo o jogo, cara. É que eu joguei já faz um tempo já né, e depois dos DLCs eu joguei bem depois. O jogo base, se você pegar a versão Enhanced, que é a nova, você vai sentir a diferença. E aí, se você for comprar o jogo mesmo no PC, ou se for jogar nos consoles, eu já recomendo o Enhanced diverto. bem que no PC você ganhou o upgrade de graça. Tem uns consoles também. Ó, o sol ali tá sendo feito com o Ray Tracing, cara. Esperar os bichos passarem. Eu tenho um ali. Ó minha filha. Nossa, tá muito legal mesmo, cara. Assim, se você não jogou o jogo, cara, agora é a hora. Esse jogo é muito legal. E eu também recomendo muito o Metro 2033 e o Metro Last Light, que são o primeiro e o segundo jogo. Esse é o terceiro. E tem a versão... Ah, remasterizada. Eu me matei. Parabéns. Animal de teta, viu? Carregou instantaneamente. Tá, minha filha, vai. Agora a gente pode segurar o F8 pra entrar no modo fotografia. Aí temos o modo de câmera, a grade, a interface. Ah, mas aqui acho que ele só pode fazer da... Da hora. Fica rolando ainda o... Vamo lá, gata. Me segue. Eu não sei onde tem que ir, mas me segue. Meu Deus, que tensão. Vamo. Vamo lá. Nossa, com os gráficos no máximo o negócio fica absurdo, velho. Vamo lá. Vamo lá. É um trem minha filha O trem, a trem na superficie Onde está? O trem? 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 É, são os os pedidos, da ordem. Parece que eles estão fazendo o trem também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! E a gente foi capturado Tipo, foi a segunda vez que isso acontece Em menos de 15 minutos do vídeo Mas tudo bem Não o que a gente fez um número de de deus Bem, pai vai rir um novo para que Ela, o que está acontecendo aqui em você? A você? Você está colocando isso como você não é daqui Não, não. A cidade é aproximadamente 200 km daqui O que cidade? Você não é daqui? Só uma cidade regular Nós vim aqui para encontrar o pai de seus pais Lefto para a moscada há um ano e não voltamos Mas então nós nos pegamos aqui Você quer dizer que há vida fora? Por que não haverá nenhum? Claro, há muitos lugares ruins e muitos inimigos Mas nós ainda estamos chegando Artyom, você está certo As pessoas realmente vivem lá fora Nós não sabíamos Nós pensamos que nós somos os únicos sobreviver Deus, nós vamos dizer a toda a metro sobre isso Onde está o tên? Onde está ainhas? Onde está? Você está indo Onde está, onde estão? não, ardeam, ardeam, ardeam ih rapaz o negocio fica loucão velho Vamos tentar escapar aqui. Mas assim, o objetivo desse vídeo, galera, é vocês verem os gráficos do game, essa versão estendida aqui. Bom, vamos fazer um kit médico aqui. Ó, vocês tão vendo como o Ray Tracing tá batendo aqui ó, não consegue pegar todas as iluminações certinhas. Olha os raios ali ó, esse raio aqui sem Ray Tracing não ia dar para fazer não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, e aqui a gente já tem algumas. Nossa, mano, tá muito bonito. Olha que da hora. Nossa, mas tá muito bom, cara. Tô bem impressionado com os gráficos. Eu não cheguei a ver a versão de console ainda, mas aqui no PC agora tá 10 de 10, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se você sair daqui daqui, nós não aceitaremos essa coisa novamente. Ok? Ok? Ok. A palavra. Ok. Como eles... O que eu posso fazer? A... 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 Oh meu Deus, é você que ela está gritando A vida Você veio para ela Tudo bem Eu vou te ajudar Finalmente Eu vou estar de algum uso Ok Eles levaram a garrafa para a interrogação Eu não posso levar você para a entrada principal Tem muitas guardas Mas nós podemos ir de volta Vamos lá Não se preocupe Se não se preocupe Se eles te encontram, nós estamos todos por Espera Você melhor não ir Oh, Jermak, você está perdido com sua consciência? O que é que está acontecendo? É o que é que está acontecendo? Parece que eles não acabaram os seus repairs Tem que ir para o desligamento O que é que é o desligamento? Não se preocupe O que é que é o desligamento? Ah, você se tornou extremamente civil Então você pode usar sua cabeça Depois disso Tá, eles vão mandar um carinha aqui Só para a gente passar Ah, mano, tá muito bom, cara Ou não Não, não precisava mandar Eu pensei que ele ia mandar o cara ali no fuzil para a gente matar ele Olha como está cara o jogo Sensacional agora Tudo bem, tudo bem 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 Vai meu filho Ele está procurando esse caminho e precisamos chegar a essa porta Ótimo, agora põe Bem feito Vamos, vamos Vamos lá Obrigado Olha a gatinha ali Olha aqui Desculpado Não vou максимizar Não vou ser muito Que você pode dizer Quem diabés você é ? Caramba 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 Sim gata Não gata Não gata Nós estamos em guerra Uma morte não será suficiente para você agora O que é esse equipamento? Isso é um radiojama universal O que? Isso parou a Moscou de ouvir ninguém E eles de ouvir nós Não pode ser desculpado Isso é desculpa Agora eles vão ouvir Você sabe disso? Você foi certo Você vê? Não é só a Rússia É o mundo todo Oh meu Deus Legal o mapa do Brasil Errado aqui Paraguai e Uruguai Molto feio Todos os guardos estarão aqui em breve Todos os guardos estarão aqui em breve Não Não, não pegue Eu estou com ele Com você Você tem que correr É isso você? Eles só deixaram ele sentindo lá Nós precisamos sair antes de recuperar Quem é? Quem é? Quem é? Como você nos ajuda? Andrei Ivanovic Eu tenho... Ah... Eu acho que vou te ver depois Espero Ei, pessoal O que está acontecendo? Ei! Ei! Nossa, olha essa imagem Nossa, olha essa imagem, cara Não esqueça da sua visibilidade, Artyom Se você não se for mais coragem E não vai sair do céu Você não vai escapar Você será mais difícil Para eles Não se pode descer Você pode descer Não se pode descer Artyom Income noção Eu vou te dar um pouco Comer de cima O que você acha que você está fazendo? É que isso? O que você acha que foi? O que você acha que foi? Porque o cara realmente começou a fazer isso. Mas eu não sei o que realmente era. Talvez ela tenha ajudado. Espeis! Eles ainda estão procurando para nós. E um homem e uma equipe? Esses eram um grande espeis ali, meu amigo. Você é certeza? Eu acho que eles estão aqui por si mesmo, não é? Um pedaço derrotou e depois o derrotou. Oh, sim! É, agent Egg reporting! O que? Ele disse que ele tinha que ver os generadores? O que? Ele disse que eles estão vendo de uma torre. Eles se sentem quando há vim. Eles não se sentem quando há luz. Eles estão no meio de uma equipe. Não me dê, Grigori. O inimigo está no que você não esperava. É um alerta, depois disso. É claro, eu acho. Você lembra quando eles tinham um choque? Oh, não. O que é que é que é que é? Eu tenho que lembrar para onde eu tenho que ir, cara. Mas está bem legal, velho. Eu tenho que lembrar para onde eu tenho que ir. É nada. Ah... Estão muito felizes. A única coisa que está perdendo é um corte pequeno Nossa, os caras não viram matando aquele aqui Esse cara encontrou Todas as pessoas inoperadas devem ser fechados imediatamente O movimento de pesquisa é proibido até mais notar Bem feito, eles quase estão chegando Atenção, o sistema de jamming está voltando ao lado Criado, não conseguiu Vamos lá, Artyom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho que lembrar Eu lembro que eu Nossa, acho que eu lembro dessa parte aqui Os caras não me viram, velho Ah, eu tenho que ir na manha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Errei Ainda bem que eu deixei o pessoal embora Ainda bem que eu deixei o pessoal embora E aí Come on, Kim. Come on, Kim. And please, be careful. We could easily have to hold base on us. Pass up! It's the enemy! More guards! Get them! Get down! Use your enemy! More guards! More guards! Peraí! Ah, this aqui. Come on! All groups! To the hangar! I see him! Nossa! Meu Deus do céu! Medic! You're stealing the fucking train! Coaching! Go! No! Damn! What? No! Don't let go, Artyom! No! That was intense. Are you okay? Hey! There's a manual drive on the platform. It's hard to drive. It's hard to... No! 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 Eu só não lembro pra onde a gente tem que ir aqui Ah, eu tenho que ajudar ela aonde? Ah, era aqui mesmo Drão, bêch Artyom, come on Yes Come here, quick You're going to ramp the gate You should put the masks on The seals might be damaged We did it, yeah Oh, I think they're going to flashbang Bane é Nossa, fos Base, we apprehended the engineer with two accomplices, over Roger, base, over Alright, shoot these two And as for the engineer What do you mean, shoot these two? Don't you dare give me lip soldier The colonel will give you a piece of his mind now Colonel, sir We have a situation here Anna Dad, guys, it's us Help us Anna, help Artyom Guys, what are you doing here? Talk about surprises Colonel, this will mean court-martial For all of you Alright, everyone, shut up I can't believe this I just can't Shit So this is true? You are working for them? The bastards shot Artyom Be quiet They How did you end up here? Ah, it doesn't matter You have no idea what you just stuck your heads in We've no moves left Hansa can't take this line down No shit, Sherlock The watchers won't let them No, I won't be quiet What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine There are people from other cities Dead All of them Women, children I'll tell you all later Everything Gramps, what's going on out there? Down this road The road is fine At least until a hundred click mark Is there a safe place to stop nearby? Of course We have to make haste though They called the cruiser Right, gentlemen Artyom and Anna have just made a huge mess And they can't go back to Moscow now The wartime legislation dictates they'd be killed In any case I have to get them out of town Until it all blows over But you all should stay Hear me, Major? My people are in no way related to This misunderstanding Well, I fight for the guys No matter what Of course Artyom, Anna They are with us The border leaves no one behind If we not Then who All right, Spartans Throw these overboard And pulse them ahead Come with me, Artyom Let's catch the mare I'm so glad the boys supported us It looks like my father Didn't say a word to them About this either We spent 20 years in Metro Thinking the rest of the world Was burnt to a crisp in the war But they just circled Moscow With those jammers And we were none the wiser How perfect of them While you were getting irradiated on the surface My father just kept lying Lying to you To me To everyone The whole fucking world And not even batting an eye Stop the engine immediately And come out with your hands above your head That was just a warning And if you do not comply We will shoot to kill Fuck me That's some armor And look at all the machine guns Happy now? Is this what you were hoping for? How is this his fault? You knew everything And never said shit Shit That's our last boy Stop the engine immediately Oh fuck Are you okay? Yeah Just a scratch Okay, okay We are stopping But I must warn you Our brakes are not in great condition Your might Start slowing down Let them think We are surrendering Ah Finally some good sense Now Keep writing to a stop Well grenades will barely scratch their pain So How about from the inside? Not enough explosives Unless we put everything we have In their firebox Please Let me do it Colonel, sir I will be appointing the volunteers here Our team will do it Why Artyom? Because he started to call And he better do something about it Artyom Leap over As soon as we slow down I will distract him In the meantime Plastic, it's first For real You cover if needed Cut the shit, Miller There's nowhere to go You've never been out here We have We weren't going to go far Just out of town For a bit Till the excitement Fires down And you just opened fire Will you let us go And we stop? I have to detain you And bring you back to face trial You do understand the charges You're facing, right? Desertion? Treason? Are you fucking kidding me? Me? A traitor? You tell me Where are you taking that train, huh? On a simple joyride? No I see only one answer You've been bought And you're running back I see your matters So the verdict has already been passed We won't even see a trial Cut that shit out What are you cutting, Matt? Depends, plans? You want to buy yourself A seaside retirement With a life? You damn cripple Clans? Treason? We have trapped you people Without question for years We've spilled our blood For the cause You stole out They destroyed us And you? I have been a soldier My whole life I am dedicated my life To my people My country But I'll be damned If I give it to parasites Like you We're getting closer Unifertate, I'm ready Unifertate, attention Time's up, Cardinal Miller Easy We are slowing down But the brakes on this thing are busted Don't sweat it, Cardinal My people will help you handle it Unifertate, send me Thursday Or save my hours Motherfuckers Unifertate, cat Você, você é um brazo, você é um brazo. Você vai jogar em não assim, mas eu coloco ele por você! Eu estou usando você pessoalmente, através da sua cabeça, seu cria-se! Você é um inimigo! Você está com um inimigo e você não está esperando! Você está com ele. Não se pegue, não se pegue! Eu estou com a escolta, eu estou com ele. Eu estou com ele! Eu estou com ele. Eu estou com ele. Eu estou com ele. Bom, tem umas coisas voando aí, alguns bugzinhos, mas... E eu to pegando as conquistas no Steam, porque eu joguei na Game Store, no Steam eu não tinha jogado ainda. Agora nós não somos só traitos, nós somos honestos de Deus, saboteiros inimigos! Tá lá galera, então... Nós paramos 100 cliques de Moscou para ver os nossos contos de Geiger. Deixa eu só pular essa coisinha aqui, porque ele fala muito. E é isso, então eu espero que vocês tenham curtido esse gameplay de Metro Exodus Enhanced Edition. Então essa aqui é a versão Next Gen. No PC, os principais atrativos dessa nova versão é a otimização melhor, aqui qualidade extrema e também Ray Tracing e DLSS ativados. Então a imagem está sensacional e está muito mais otimizada do que estava quando o jogo lançou. Então recomendo muito esse elemento para vocês, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou, fui!